Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto seguem acampados em frente ao prédio da Prefeitura de São Paulo. O grupo se instalou no local depois de fazer uma passeata para pedir que o prefeito Ricardo Nunes cumpra o acordo feito com o movimento para a construção de moradias populares. Adriana De Luca tem mais informações. Boa noite, Adriana. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham. Os integrantes do MTST estão aqui na frente da Prefeitura de São Paulo, na região central, desde terça-feira. E eles dizem que não vão deixar o local enquanto eles não tiverem uma garantia de que supostos acordos que teriam sido feitos entre integrantes do movimento e a gestão municipal, que esses acordos sejam cumpridos. Eu conversei mais cedo com uma líder, uma das líderes aqui do movimento, do MTST, e ela me disse que são diversos acordos que teriam sido feitos com a Prefeitura, ainda na gestão de Bruno Cova. São diversos terrenos aqui em São Paulo, em especial um terreno chamado de Nova Palestina, que fica ali na região da represa de Guarapiranga. O prefeito Ricardo Nunes, prefeito aqui de São Paulo, diz que ali é uma reserva ambiental, portanto não pode construir nesse local. O MTST diz que tem um estudo que comprova que é possível sim construir nesse local. É uma discussão antiga, o movimento invadiu essa área em 2013 e desde então tenta acordos aí com a Prefeitura para a construção de moradias populares. O prefeito Ricardo Nunes deu uma entrevista à CNN mais cedo e ele disse que o acampamento é um acampamento político e que ele não fez acordos com ninguém, não sabe de acordos e ele também citou algumas iniciativas da Prefeitura de São Paulo em relação à habitação. Vamos ver um trecho do que ele disse. Que é um movimento que tem viés político, isso está muito claro, até porque o que eles dizem é que eu não estou cumprindo um acordo, eu não sei qual é o acordo que eles estão se referindo. Em 2013, esse movimento, eles invadiram uma área de proteção ambiental, que era uma Zepan, perto da represa Guarapiranga, lá na Mboimirim, que se chama Nova Palestina. Aquela área que eles colocaram várias lonas, várias habitações de barracos ali naquela época, a Secretaria do Verde Meio Ambiente trouxe um relatório dizendo o seguinte, fala, olha, aquela área é uma área de interesse ambiental e sugere que eu faça desapropriação para que a gente possa tornar aquilo ali um parque, reflorestar a vegetação que foi ali toda danificada, mas não deixar aquelas pessoas que lá estão sem atendimento habitacional. A gente vai colocá-las na fila do atendimento habitacional para que elas sejam atendidas com as suas habitações. E o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, rebateu a declaração do prefeito Ricardo Nunes. Em entrevista à CNN, ele afirmou que Nunes não cumpriu um acordo acertado na gestão de Bruno Covas sobre a região ocupada pela comunidade. E ainda disse que o prefeito confunde a administração pública com partidarismo. Vamos ver. Eu lamento muito que o prefeito esteja confundindo o seu papel como administrador público com o debate eleitoral. As eleições vão ser o ano que vem. É lógico que há uma natural antecipação, conflitos, especulações, articulações partidárias. Agora, o papel dele é administrar a cidade. E administrar a cidade é fazer política pública de forma isonômica, sem confundir com partidarismos e cumprir acordos. Você sabe, Raquel, na política, assim como na vida, você cumprir a palavra, você garantir aquilo que você fala é essencial para ter credibilidade. Muito bem. Está aí o Guilherme Boulos, Joel. E a gente tem que registrar que o Guilherme Boulos é candidato a prefeito, concorre com o atual prefeito, Ricardo Nunes. A gente estava discutindo outro dia se Eduardo Bolsonaro vai ser candidato também. Nessa eleição municipal de São Paulo, o IMTST é um grupo historicamente ligado ao Boulos, alinhado a ele. Então, assim, o componente político eleitoral aparece nesse embate. Agora, quem tem razão, é natural, o prefeito precisa atender. Como é que você avalia? É sempre inseparável de um elemento político. Isso está dado, é óbvio, ainda mais pelo Boulos, foi o líder do IMTST por muito tempo. Então, é claro que também tem um elemento político. Embora seja importante ressaltar também, as eleições estão longe ainda. Então, não é um protesto hoje na frente da prefeitura que vai ter um impacto direto ali na urna em outubro do ano que vem. Ainda está bastante longe isso aí. Agora, São Paulo tem realmente uma questão habitacional. Uma questão de déficit de moradia. A gente vê aqui na nossa região, região da Paulista, a quantidade de moradores de rua na cidade de São Paulo. Aqui não estou falando nem de movimento. Moradores de rua, às vezes sem movimento algum por trás dele. Mas morando na rua, em barracas, como essas que a gente viu montadas aí na frente da prefeitura, mas espalhadas por diversos pontos da cidade. Então, o problema é real. A gente tem ressaltado, nas últimas semanas, formas ilegítimas de protesto. Quando um protesto envolve um crime, uma invasão num terreno, ainda mais uma fazenda produtiva. Nesse caso, me parece que é um protesto feito de forma legítima. Estão acampados ali na área pública, na frente da prefeitura. Se a gente permite que milhares de pessoas nessa cidade durmam debaixo de ponte, acampem em praças, por não terem lugar para ir, para passar uma noite, por não terem minimamente condições, então a gente não pode criminalizar também quem, partindo dessa condição, acampe na frente da prefeitura para daí sim exigir mudanças. Não tenho conhecimento técnico específico também sobre a área em si, ambiental ou não ali, mas se não for ela, onde? Algum encaminhamento a gente precisa ver. Gabriela, o prefeito precisa agir aí para garantir moradias para essas pessoas? Alguma política pública precisa ser colocada em prática? Sim, olha, o problema de São Paulo, o Joel tem razão, né? A gente está aqui na Paulista e parece que com os anos a situação dos moradores de rua só piorou. Eu fui pesquisar quantos moradores de rua a gente tem só na capital, sem abrigo. São 48 mil moradores de rua e só há vagas de pernoite em abrigo, 16 mil vagas. Então a maioria não tem lugar em abrigo, por isso que eles estão na rua. Se o Ricardo Nunes pensasse mais como gestor público e menos, né? Ele que está politizando o discurso. Ele está prejulgando um movimento que é legítimo, do sem teto, e uma reivindicação que é legítima de pessoas pedindo por moradia. Essa desigualdade que a gente vê hoje está atingindo essas pessoas especialmente, mas também está atingindo todos nós. Quem aqui gosta de ver gente morando na rua e quem também não sente os reflexos dessa população na rua, exposta dessa forma, inclusive exposta ao tráfico de drogas, né? A maioria é trabalhador, mas tem muitos ali que estão expostos ao tráfico de drogas. Então ele precisa agir, ele não pode agora querer vincular isso à política. E, aliás, tudo é política, ele é político e ele está lá para fazer política, política pública. Chega assim, é engraçado, como que um político, para justificar não fazer o seu trabalho, ele fala, ah, mas isso é argumento político? Chega a ser até meio contraditória essa entrevista dele. É, Helio, nós dois somos do Rio de Janeiro, mas a gente vê, de fato, aqui nas proximidades da Paulista, tem muito morador de rua, no Rio tem muito também, e é um problema habitacional a ser resolvido. O que você destaca nessa situação? A gente tem, realmente, Felipe, um déficit habitacional muito grande. E, nesse caso, eles têm uma demanda que eu imagino ser legítima, se for verdade o que está dizendo, que havia um acordo, etc. Mas eu suspeito que sim, que há uma intenção eleitoral para o ano que vem, de uma pré-campanha já, Boulos, ligado ao MTST, pode ter provocado, pode ter incentivado esse movimento para ter a reação e começar o debate. Eu não descarto essa possibilidade, eu acho que é... Porque o problema, ele existe, o problema habitacional. Isso está dado, isso a gente vê no dia a dia. Agora, essa questão do acordo a ser cumprido, a gente fica aí com a palavra de cada lado, né? É verdade, eu não sei. Isso tem que ser investigado. O prefeito, a gente ouviu, dizendo que eu não sei que acordo é. Não tem nenhum acordo que eu fiz. O Boulos, no outro lado, dizendo que tem acordo. Sim, esse pessoal lá está dizendo que tem acordo. Difícil a gente julgar. Me parece que sim, tem um componente eleitoral nisso. Agora, Felipe, nessa questão de déficit habitacional, etc., a gente está vendo, desde o início do governo Lula, esse método de usar... Não é o caso aqui, não houve nenhuma invasão, mas usando um método de invasão, já que eu não tenho residência, vou invadir propriedade, vou tomar a margem da lei, esse tipo de coisa, que virou meio que uma forma de operar, de meio que chantagem, para então negociar algo favorável. Cada vez que você tem uma reação de que, ah, conseguiu sentar a mesa, conseguiu negociar, você está também incentivando cada vez mais. Enquanto isso, Lula não condena o que o MST, que é outro assunto, eu sei, mas tem relação com o que a gente está dizendo, não condena as invasões criminosas feitas pelo MST. Então, acho que isso é o fundamental. Temos que resolver o problema habitacional, é grave, mas tem que ser feito de uma forma decente, dentro da lei, e os governantes têm que agir. Agora, não havendo invasão, que é o que você estava falando, Joel, estão acampados ali perto da prefeitura, o prefeito não poderia chamar a liderança, inclusive, para uma reunião? Imagino que vai acabar fazendo isso, né? Precisa sentar, por mais que ele veja um viés político, como a Gabriela botou tudo, tem um viés político aí para você trazer a mudança na sociedade, você precisa do espaço de poder para fazer aquela mudança acontecer. Então, a discussão sobre o poder e a distribuição do poder está totalmente ligada à discussão de quais políticas o governo vai fazer, que áreas vai priorizar, como vai resolver os problemas. Então, espero que se sente. Nesse caso, como eu estou ressaltando aqui, me parece que é um protesto bastante legítimo, por quê? Bom, a nossa sociedade permite ou finge que não vê pessoas dormindo embaixo da ponte, finge que não vê pessoas dormindo em praças, dormindo em bancos, abertos ao relento, sujeitas às intempéries, sujeitas à falta de higiene, sujeitas a uma condição de degradação humana muito grande. Ora, esse aí não vai dar para fingir que não vê, esse aí está na porta da prefeitura exigindo uma mudança. E como é feito dentro da lei, se esse mesmo grupo tivesse, entrou num prédio, ainda mais num prédio com gente morando, eu diria, não, isso aí não dá, isso aí é criminoso, tem que tirar imediatamente. E uma vez que fez isso, não tem mais diálogo, você vai ter que ter algum tipo de sanção. Não é o caso aqui. Ele fez um... O protesto é importante, o protesto é parte da democracia, o protesto dentro da lei, que é o que parece que estão fazendo. Gabriela, como é que você avalia a figura do Guilherme Boulos ao longo da história? A gente está falando aí de um movimento alinhado com ele, que muitas vezes foi criticado por invasões e ele já participou, inclusive, aqui do programa, fez distinções, ele tem dito, até porque está querendo ser prefeito, etc. Para a população de São Paulo, olha, vocês não precisam se preocupar, ninguém vai invadir a sua residência. Você acredita que o Boulos, ele amenizou o discurso, ele tem uma coerência ao longo da história, ele amadureceu politicamente, você consegue fazer uma análise dele? Eu não sou muito analista política, mas o que eu percebo do Boulos, e aí me identificando um pouco com... Mas assim, pela trajetória de classe média, então ele é uma pessoa da classe média, os pais médicos, se eu não me engano. E o fato de... E ele fez uma coisa que eu não... Embora eu seja muito, como vocês perceberam pelos meus comentários aqui, né, muito mais à esquerda, ele fez uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer. Ele foi lá morar, né, com o movimento, foi conhecer o movimento, se engajou. Então ele é muito engajado e talvez por isso às vezes as pessoas entendam ele meio radicalizado, porque ele, de fato, ele saiu, né, do centro, foi morar na periferia, foi morar em ocupação. Então ele tem uma paixão pelo que ele faz, acho que ele cresceu bastante, mas existe uma resistência, né, Felipe? Existe um preconceito contra os movimentos sociais, a gente até vê aqui, às vezes eu brigo com vocês também, porque os métodos de protesto deles nem sempre são os métodos que se esperam, olha, fica ali acampado na prefeitura. Às vezes tem um prédio desocupado no centro da cidade, as famílias sem vaga no abrigo, eles vão lá e ocupam um prédio e existe uma política, a legislação permite que a própria prefeitura vai lá e desapropria o prédio, se já estiver ocupado e dê para as famílias. Então são métodos de protesto que eu acho que são legítimos, desde que você não ocupe uma propriedade privada com função social e que esteja ocupada, obviamente, mas são métodos de protesto para fazer as coisas acontecerem. E ele se vinculou muito a isso, o que vai ser difícil vai ser ele fazer um movimento, olha, eu não sou só o cara do sem teto, eu também penso outras políticas. Talvez essa vai ser a dificuldade dele. E, Helio, aqui em São Paulo sempre teve um antipetismo forte também, apesar desse crescimento, me parece, de candidatos à esquerda, talvez pelo desgaste do bolsonarismo aí nos últimos tempos. O que você acha que pode surgir aí para conter? Porque o Guilherme Boulos aparece na liderança de diversas pesquisas. Quem pode rivalizar com ele? O Ricardo Nunes, e até algumas pesquisas mostram, tem muita gente que não o conhece ainda, né? Ele ainda precisa de maior projeção. Imagino que pessoas de outros estados tenham visto a entrevista com ele na CNN e visto pela primeira vez, ah, esse que é o prefeito de São Paulo, não é uma figura que aparece tanto nos holofotes, no debate público. E há essa possibilidade, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, está pleiteando aí uma oportunidade. O que sai desse xadrez? Felipe, eu suspeito que o Ricardo Salles será o principal adversário do Boulos. O Ricardo Salles é bastante conhecido, mais que o próprio prefeito. Claro que o prefeito vai aparecer cada vez mais e vai ser um competidor. Mas você vai ter um embate claro entre dois polos opostos. O Boulos com uma visão contra a propriedade privada, intervenção governamental, soluções de cima para baixo e o Ricardo Salles vai apresentar certamente uma plataforma de respeito à propriedade privada, contra a criminalidade, contra invasões, de liberdade econômica, de atração de investimentos para a cidade de São Paulo. Então vai ser realmente, Felipe, um debate de polos opostos como a gente viu nas últimas eleições do Brasil em geral. Mas aqui com duas figuras caricatas de cada polo. Então eu acho que vai ser interessante assistir essa campanha à prefeitura.